Gal, pede minha bang minha, Gal, assim que passar fogo eu vou bangar, ó, fica aí, cola, cola, banguei, banguei. Beleza. Que flash, viu, lindinho, que flash, viu, lindinho, que flash, viu, lindinho, que flash, viu, lindinho. Você ia ter matado mais fácil. Não, isso é verdade. Olha, o Sampo Neverseen, o Marx, o S.